Avenida Bernardo Saião, Retain Hall Auto Peças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária, Retain Hall, o shopping das peças, torneadora do Edson, se é pra fazer, faça bem feito, tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, em trocamento, Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato, Rua vinte e cinco de dezembro, centro, fale com João Nelore, Aranete, conectando gente com a gente, com meta auto peças e mecânica, a peça que você precisa tem, Avenida Bernardo Saião, em trocamento, Ferrari locações, locações de caçamba, betoneira, caçamba de entulhos e escadas, primeiro de janeiro, bairro São João, meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro, Datanete, a melhor internet fibra de Tocantinópolis e região, Aragua Pax, a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, consórcio Unicons, com Douglas Oliveira, Simão Ferramentas, atender bem é a nossa ferramenta, Bem cor, açaí, o melhor açaí do Brasil, primeiro de janeiro, bairro São João, verão e alimentos, palmas e região, breve em Araguaína, Supermix JK e Supermix Setor Oeste, preços baixos todos os dias, Metal Borrachas, a união em busca do sucesso, Cônigo João Lima, em trocamento, DG, sorventes e picolés, preço de fábrica, breve em Araguaína, Baruxi, hotel e churrascaria, Avenida Filadélfia e Federação Tocantinense de Futebol. Pneu gasto? Não precisa se arriscar por aí, vem pra Tristão Pneus, a economia aliada à segurança e qualidade, pneus, passeio, caminhonete, SUVs, caminhões e máquinas agrícolas, pneus e câmaras de ar de todas as medidas, o melhor custo-benefício, além da melhor e mais rápida montagem, alinhamento e balanceamento, Tristão Pneus, revenda autorizada continental. Nós estamos aqui no centro da cidade, na 25 de dezembro, pra mostrar pra você a Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato, a carne de qualidade pra você, araguainense, e aqui, todos os dias, também tem o espetinho de qualidade, seu João Nelore, há mais de 30 anos em Araguaína. Isso mesmo, há mais de 30 anos, com muita qualidade, bom atendimento. E o espetinho, todos os dias aqui, servindo a cidade inteira? Espetinho, de segunda a sexta, nós temos aqui, é diferenciado, é de miolo de alcatra, nós temos o lombo de porco, tem a linguiça com pimenta, sem pimenta, frango com beijo, a língua do boi, nós temos bastante qualidade aqui. E muitos clientes, né, seu João? Muitos clientes. Mais de 30 anos em Araguaína? Mais de 30 anos. Tá aí, portanto, Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato, vem pra cá pra você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore. Grupo Aragua Pax, oferecemos assistência familiar completa, com conforto e tranquilidade a famílias. Atendimento 24 horas, agilidade, a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório, sepultamento e cremação. Atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil. Associado Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado. Seja um associado agora, não deixe pra depois. Planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Aragua Pax tem pra você. Oferecemos produtos com qualidade e ética. Pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível. Grupo Aragua Pax, ideal pra você. Ideal por toda a vida. Torneadora do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína, Tocantins, na rua Porto Nacional, em Troncamento. E tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço. Atendendo Tocantins, Pará e Maranhão. Especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas. Serviço de torno, solda, fresa e mecânica em geral. Com as melhores máquinas e equipamentos de última geração. Estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece. Aqui trabalham os melhores profissionais. Especializados em embuchamento de grades anaduras e implementos agrícolas. Fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços. Venha para a Torneadora do Edson e conheça a nossa qualidade. Torneadora do Edson, se é pra fazer, faça bem feito. Hotel Neblina. Melhor localização, melhores preços, melhor café da manhã. Quartos confortáveis, Wi-Fi gratuito. Estamos aguardando a sua reserva. Meia três três quatro doze meia meia vinte e oito. E o nosso WhatsApp. Meia três nove nove dois meia nove sessenta e seis treze. Hotel Neblina. Avenida Neblina, Centro Araguaína. A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias. Vem pra Aranete. Assinando 500 mega, além da melhor internet da região, você inicia o ano com HBO Max, Deezer e aplicativos exclusivos Aranete. Comece dois mil e vinte e quatro ouvindo suas músicas favoritas, assistindo filmes e séries premiadas. E navegando na melhor internet por apenas cento e trinta reais por mês. Consulte o regulamento. Vem pra Aranete. Retenrol Autopeças. Chegou a hora de dar ao seu veículo o cuidado que ele merece. Temos a peça certa. Rolamentos, retentores, freios, suspensão. Um amplo estoque de peças para diversos modelos de marcas de veículos. Retenrol Autopeças. Visite a Retenrol para conferir os super descontos. Seu carro e seu bolso vão agradecer. Retenrol, em novo endereço. Avenida Castelo Branco, mil quinhentos e um, em frente à rodoviária. Telefone meia três, três quatro um quatro, quarenta e dois oitenta e três. Alô você, muito boa tarde. Estamos ao vivo, direto de Tocantinópolis, para a primeira partida da grande final do Campeonato Tocantinense dois mil e vinte e quatro. Aí imagens aéreas do Estádio Ribeirão, o palco dessa grande final. A torcida já tomando as dependências do estádio para você ficar acompanhando, ligado aqui na equipe Show de Bola, que traz a melhor transmissão para você de todos os ângulos, de todos os movimentos, a melhor transmissão e a melhor emoção. Você curte com a gente. Hoje o primeiro jogo dessa grande final, Tocantinópolis e União. Um vai gritar campeão no outro final de semana. Eu já cumprimento com boa tarde lá do gramado, ele, Nico Lima. Boa tarde, Nico. Muito boa tarde, Gilvão de Souza. Boa tarde, você que a partir de agora está ligado ao vivo pela TV Cidade, canal 12.1 e também nas nossas redes sociais. É dia de decisão, a primeira partida da grande final, o Tocantinópolis recebendo União Atlético Araguainense aqui no Estádio Ribeirão. União Atlético Araguainense, que foi campeão tocantinense em 1994. Depois de 30 anos, volta novamente a uma decisão do campeonato tocantinense. Já o Tocantinópolis chega à decisão do estadual pela quarta vez. 2021, 2022, 23 e agora 24, sob o comando do técnico Jairo Nascimento. De um lado, o jovem Jairo Nascimento. Do outro lado, o experiente Luiz Carlos Prima. É a decisão do campeonato tocantinense. E eu já começo os nossos trabalhos aqui de baixo, ao lado do presidente Tiba, que está com a gente aqui, para a gente falar sobre essa grande decisão, esse primeiro jogo da grande final do campeonato tocantinense. Tiba, boa tarde aqui na TV Cidade. Boa tarde, Nico. Na realidade, a gente está muito feliz, né, Nico Lima? Acho que o objetivo que a gente buscou, né, de buscar essa vaga de Copa do Brasil, CLD, Copa Verde, o próprio tocantinense, né, e agora a gente está tendo esse privilégio aí de jogar essa final contra o tocantinópolis. Vamos dar o nosso melhor. Acho que a equipe agora vai estar mais focada, mais determinada, porque na realidade a pressão era muito grande para a gente conseguir essa vaga. E eu estou bastante confiante. Tiba, que coisa maravilhosa, né? A gente vê no símbolo do União Atlético Araguaianense aqui, ele que foi criado em 92, né, e depois de 30 anos, 2021, o presidente Douglas Oliveira assumiu, agora 2024, você assumindo a equipe, e o União, com pouco tempo depois que voltou, já em uma grande decisão do campeonato estadual. Ah, e tanto eu como o Douglas estamos muito felizes, né, porque realmente é uma coisa que a gente acreditou, né, o Douglas, sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande, porque ele veio para Araguaína, para a gente poder montar esse time do União, juntamente com esse apoio lá do pessoal lá de Carmo Holândia, e a gente conseguiu fazer um bom campeonato, ganhando a segunda divisão, depois fazendo um bom campeonato também, chegando aqui contra o tocantinópolis, perdendo nos pênaltis. 2023 não foi muito bem, mas 2024 estamos aí, né, para a gente conseguir buscar esse título. Fazer um grande resultado hoje aqui, e levar a decisão para o estádio Mirandão com um grande público. Eu acho que Araguaína merece sair, né, Nico? Estava há muito tempo sem futebol, sem expectativa nenhum de um time jogar a Copa do Brasil, CLD e Copa Verde, e graças a Deus hoje a gente está com uma expectativa muito boa, está bastante confiante. É o que eu sempre tenho falado, eu não quero a rivalidade, porque na realidade nós estamos trabalhando em prol do torcedor de Araguaína, e todo mundo que estiver realmente disposto a querer ajudar a União, a gente está também disposto a aceitar essa ajuda. Eu acho que o mais importante de estudo agora é que a Araguaína está dentro do cenário do futebol, principalmente tocantinense, e a gente vai buscar cada vez mais melhorar e colocar a União num lugar melhor ainda. Tiba, boa sorte para você, e o recado para o torcedor em Araguaína, no Tocantins e em todo o Brasil? O recado é que a nossa equipe na realidade vai entrar, como entrou nesse campeonato todo, né, a única equipe que está invicta, né, que não perdeu ainda, e a gente vai querer conseguir esse título com invencibilidade, né, será uma coisa muito boa, né, e será uma coisa também inédita, então acho que isso vai ser muito importante para a gente. Boa sorte. Obrigado, Nicolino, bom trabalho aí. Aí o Tiba, presidente da equipe do União, nesse momento a equipe do União Atlético-Araguaanense, entrando no campo de jogo aqui no Bom Gramado, do estádio Ribeirão, na terra de Padre João, a terra do Mucuim, a terra de Salim Milhome. Futebol aqui respira, Gilvão de Souza, quatro anos consecutivos na decisão do campeonato tocantinense, Gilvão. Muito bem, o Tocantinópolis com seis títulos do Tocantinense, buscando o seu quarto título consecutivo, uma equipe que respira o futebol tocantinense, que se destaca e monta sempre elencos fortes para você acompanhar. Aí na imagem você já acompanha o time do União fazendo aquele pré-aquecimento do gramado e você acompanha os detalhes. Agora, cumprimento com aquele boa tarde, meu amigo Lindomar de Souza, que vai ficar sempre ligado. Está aí a imagem da boca do túnel para você acompanhar com a gente. Aqui você não perde o detalhe, daqui a pouquinho saem por aí União e Tocantinópolis para fazer esse grande jogo, essa grande final do Tocantinense. Boa tarde, Lindomar. Muito boa tarde, Gilvão. Boa tarde ao telespectador da TV Cidade, das nossas redes sociais. Uma tarde gostosa, viu, Gilvão? Até porque pela manhã foi muita chuva, né? Muita chuva e agora, olha, situação confortável, né? Está aí a equipe do Tocantinópolis entrando para o seu aquecimento. O União entrou primeiro, já está lá aquecendo pelo lado direito ali, né? Frente à sua torcida. Uma série de detalhes que vai aquecer o jogo hoje. Hoje é a primeira final do campeonato, né? Pela primeira vez o União está enfrentando o Tocantinópolis e ambos se enfrentando em uma grande final, né? Então está aí. Eu creio que vai ser um jogo pegado, um jogo alegre, até porque os objetivos já foram conquistados, que é chegar a disputar as Copas, né? A Copa do Brasil, Copa V de Campeonato Brasileiro de 2025, né? Os ambos, as equipes, né? Conquistaram as suas vagas e agora é só sacramentar o título estadual de 2024. Ouviu, Gilvão de Souza? Muito bem. E esse é o Lendomar, sempre acompanhando, lá do gramado, Nico Lima. É, aqui ao lado do técnico experiente Luiz Carlos Prima, esteve na Copa do Mundo de 2004, né? 94. 94, perdão, junto com o Zagalo, o nosso eterno Zagalo, o Parreira. E o Luiz Carlos Prima, o ano passado, levou o Independente de Amapá para a Copa do Brasil. Esse ano, a convite do Tiba, o Luiz Carlos Prima veio para o estado do Tocantins, para o União e mais um time que o Prima leva para a Copa do Brasil. Prima, hoje é dia de decisão, primeiro jogo fora de casa. Boa tarde, TV Cidade. É, boa tarde. É um prazer falar com você e... Parabelizar as duas equipes, né? Tanto o Tocantins, tanto o União, em estar nessa final, porque é muito importante para nós levar uma Copa do Brasil para a Araguaína. Tem 30 anos, pelo que me falaram, que não acontece um fato desse. Então, tem 30 anos também da Copa do Mundo de 94. Foi dia 17 de julho de 94 que eu fui tetracampeão. Então, é um orgulho eu estar falando com você e hoje presenciar uma torcida maravilhosa que está aqui e um jogo, né? Um campo, um gramado bom, que espero que tenha uma bela partida, que possamos fazer jus ao trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo do campeonato e terminar essa decisão em casa, né? Que é um jogo de 180 minutos. Começamos hoje e termina sábado que vem. No jogo de hoje, você não conta com três jogadores que vinham sendo titular da sua equipe? O Gabriel Vinícius no ataque, que tomou o cartão vermelho. O Sandro Júnior, que se contundiu, está no departamento médico da equipe. E o lateral, o Rafael Baiano. É, mas nós temos um grupo que tem trabalhado forte desde o início e todos estão preparados para assumir a hora que eu precisar a função de titular. Então, eu não tenho nada a falar mais. É só esperar agora correr, começar o jogo, né? A bola, iniciar o apito do árbitro para começar uma bela partida. De que maneira a união começa o jogo, Prima? Essa última conversa sua no vestiário? Ué, final, né? Final são detalhes, são bolas paradas, é marcação, isso tudo acontece numa final. Não pode fechar os dois olhos. Tem que piscar um olho de cada vez. É para, justamente, no momento que a bola vier, você estar atento e retirar essa bola. Boa sorte, Prima. Obrigado. Aí, o técnico Prima, aqui na TV Cidade, canal 12.1 e também nas nossas redes sociais, Gilvande Souza. Muito bem. União e Tocantinópolis. Tocantinópolis e União se enfrentaram 15 vezes pelo campeonato tocantinense. Cinco vitórias do Verdão do Bico, Tocantinópolis. Quatro vitórias do União. Seis empates. E agora a gente segue para saber quem leva vantagem em mais um duelo entre Tocantinópolis e a equipe do União. No confronto desta temporada, lá na primeira fase, as equipes empataram por 0 a 0 pela sexta rodada do campeonato tocantinense, lá no Estádio Mirandão. O União tem o artilheiro do campeonato, Bruno Moraes, com quatro gols. Hoje ele já fez aquele carinho na rede, já deu aquela passada ali no gol do lado direito da sua TV, já namorando com ela, Nico Lima. Exatamente, Gilvande Souza. Ele foi lá na trave, andou em toda a extensão aqui do Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. É o artilheiro do campeonato tocantinense, o Bruno Moraes. Ele que fez o gol do empate diante do Araguaína, para levar a equipe até a decisão, esse primeiro jogo de hoje em Araguaína, e no próximo sábado, às 18 horas, no Estádio Mirandão. Muito bem, as equipes no gramado, fazendo aquele pré-aquecimento, daqui a pouquinho você vai acompanhar as emoções dessa primeira final do campeonato tocantinense 2024. Você acompanha, ando aí, um show de imagens da nossa transmissão, da equipe Show de Bola, de todos os ângulos, para você curtir, para você ficar ligado com a gente, aqui na narração, Giovanni Souza, comentários, Lindomar de Souza, na nossa técnica, no comando da nave, no comando da direção das imagens, o Rodrigo Monteiro, na câmera, o Humberto Beto, para você acompanhar, na câmera dois, o Júlio César, e no drone, meu amigo Edmar, dando um show de cobertura nessa primeira final do campeonato tocantinense, Nico Lima. Aqui ao meu lado, na TV Cidade, o Bressan, bastante experiente, uma das gratas contratações que o Tiba trouxe para ser o gerente de futebol da equipe do União, Bressan, acostumado com decisão, a gente sabe, conhece o seu currículo no Brasil inteiro, principalmente no estado de São Paulo, e hoje uma decisão, você chegando, e a equipe do União, depois de 30 anos, em uma grande final. Boa tarde. Boa tarde. Eu posso dizer o seguinte, que a todos, que trouxe para o União, que o objetivo principal foi conseguido, e é realmente, colocar agora, acho que foi a primeira vez na Série D, na Série D, na Copa do Brasil, e Copa Verde, em 108 dias hoje. Então, isso é uma coisa muito grata, pelo trabalho que foi feito, pelo trabalho que foi feito, o Prima, pelo esforço do Tiba, principalmente vocês, que deram todo o apoio para a gente, a gente fica muito feliz com isso. Braçã, boa sorte. Obrigado, e esperamos aí, que o melhor vença, e que o melhor seja nós, né? Então, está certo, está aí o Braçã, experiente, ele que é ao lado do Luiz Carlos Prima, do próprio Tronquim, que é o auxiliar técnico, do Luiz Carlos Prima, o próprio Tiba, presidente, sempre ali, presente. Só que a equipe do União Atlético-Araguainense foi campeão em 94, campeão tocantinense e campeão da Copa Tocantins. Em 95, a equipe do União participou da Copa do Brasil, enfrentou o Vila Nova no Estádio Galchão, perdeu, a equipe do União venceu o Vila Nova por 2x1 dentro de Araguaína, e lá no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, no Oba, a equipe do Vila Nova venceu, a equipe do União por 1x0. Como o Vila Nova naquela oportunidade jogava por 2 empates, a equipe do Vila Nova passou para a próxima fase da Copa do Brasil, enfrentando a equipe do Atlético-Mineiro. A equipe do União Atlético-Araguainense também já participou, sim, de Campeonato Brasileiro da Série C. Naquela oportunidade, era o primeiro ano da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, e a equipe do União participou em 95, o grupo da equipe do União naquela oportunidade, era o Taguatinga, o Gama, o Atlético-Goianiense, e a equipe do União Atlético-Araguainense, Gilvande Souza, é a história do nosso futebol do Tocantins, sendo contada aqui na TV Cidade com a equipe Show de Bola. Muito bem, para você que acompanha sempre aí a nossa transmissão, o técnico Jairo Nascimento busca a sua quarta taça seguida, né, à frente do Verdão do Bico Tocantinópolis, e este é o primeiro jogo da final que você vai acompanhar com a gente. As duas equipes vêm com baixa, né, o Tocantinópolis não conta com o meia Gabriel Caju, que está lesionado, o defensor Samuel, que cumpre suspensão, o Gustavo Gomes, que segue fora em recuperação e só deve retornar depois para a disputa da Série D. E, por outro lado, o treinador ganhou o retorno do meia Bidele, né, que volta ao time depois de cumprir suspensão. Já o Carlos Prima, ele tem dois desfalques para o jogo de ida, né, neste sábado, no caso hoje, agora, daqui a pouquinho, no Estádio Ribeirão. São de fora o lateral direito Rafael Baiano e o atacante Gabriel Vinícius. E o lateral esquerdo também Sandro Júnior. Ambos cumprem suspensão. E o Prima também contará com o retorno do meia Felipe Afonso, que volta de suspensão. E o atacante Jônatas Brasileiro, que é o único pendurado na equipe também, do Matheus, que volta à equipe do Carlos Prima para compor essa equipe que disputa esse primeiro jogo da final para você acompanhar. Aí as duas equipes fazendo aquele pré-aquecimento. Daqui a pouquinho elas retornam ao vestiário para fazer aquela última corrente, para se preparar direitinho e voltar às 17 horas para você acompanhar as emoções desse primeiro jogo da grande final aqui na TV Cidade TV Meio e também no canal do YouTube TV Cidade 12.1 também no nosso Instagram Show de Bola 5 para acompanhar as emoções e curtir esse primeiro jogo da final. Daqui a pouquinho o Lindomar me fala o que ele está esperando desse jogo. Serão dois confrontos. Esse primeiro hoje no próximo sábado às 18h30 lá no estádio Mirandão em Araguaína acontecendo o jogo da volta o União como teve a melhor campanha na primeira fase e na segunda fase também continuou na frente no número de pontos e o Tocantinopolis chegando na segunda colocação na melhor campanha entre os dois o União levou vantagem e vai disputar em casa esse segundo jogo dessa grande final do campeonato tocantinense 2024. Você acompanhando os detalhes faltando aí vinte minutinhos para as dezessete horas agora dezoito para você acompanhando os detalhes a torcida começa a chegar aqui no estádio Ribeirão a torcida começando a lotar as dependências do estádio Ribeirão essa torcida que é realmente uma torcida apaixonada uma torcida que gosta de sentir a emoção o calor do jogo aqui do Verdão do Beco choveu muito pela manhã agora já faz aquela brisa suave o tempo está bom para a prática do futebol e as duas equipes Lindomar de Souza prometem fazer um duelo emocionante nesse primeiro jogo da final do campeonato tocantinense é o jogo vai ser um jogo como tinha dito agora há pouco um jogo estudado mas os objetivos já foram alcançados estão na grande final o que vier é lucro mas eu creio que ambos irão estar lutando para buscar o título tocantinense porque a equipe do União já tem um título tocantinense ficou mais de 30 anos inativo desde 95 depois daquela suspensão histórica e acabou sendo penalizado excluído do quadro da Federação Tocantinense Futebol em 1995 colocou um jogador irregular e acabou sendo punido e ficou esse período de mais de 30 anos inativo e agora retornando em 2021 pela segunda divisão do campeonato tocantinense subiu com méritos e méritos da diretoria do Douglas viu Douglas parabéns pelo seu trabalho inicial claro que teve os problemas de 2023 mas tudo vai ser resolvido de forma legal dentro da legalidade que eu acho que tem que ser resolvido até porque existem algumas pendências e eu creio que tudo vai ser sanado tudo vai ser resolvido da melhor forma possível e eu creio que a União vai brigar pelo título estadual é uma equipe formada por jogadores como é que se diz no ditado popular jogadores desconhecidos tem alguns jogadores desconhecidos do futebol do estado mas tem bons jogadores jogadores da cidade de Araguaína como o Jean como o jogador Pedro além de ter Gabriel Vinicius que hoje não vai poder jogar porque está suspenso o próprio Bruno Moraes que é um meia de muita habilidade inclusive está vindo para a equipe do Tocantinop após o restante da competição do campeonato estadual e eu creio que nós teremos com certeza uma grande final nesta tarde gostosa na cidade de Tocantinop o clima está bem saudável bem gostoso e vamos com certeza torcer para que nós possamos ter um grande espetáculo só vai perder aquele que não estiver conosco aqui na TV Cidade estaremos aí com as imagens do nosso companheiro e amigo Beto além de Júlio César próprio Edmar Lopes nossa edição Rodrigo Monteiro e uma ração em dizer você Gilvande Souza e nas nossas reportagens Nico Lima com certeza fazendo um grande trabalho se Deus quiser estaremos obtendo aí uma grande transmissão olha aí o torcedor está chegando o torcedor do Tocantinop nós estamos com as nossas câmeras móveis espalhadas pelo estádio Ribeirão daqui a pouco nós teremos também as imagens do nosso drone que estará também mostrando as imagens aérea aqui para você telespectador da TV Cidade e das nossas redes sociais muito bem vamos fazer o seguinte vamos a um rápido intervalo comercial na volta tudo que vai acontecer nessa primeira final do campeonato tocantinense vamos ao intervalo voltamos já equipe show de bola a marca do esporte chegou a hora da decisão do Tocantinense dois mil e vinte e quatro prepare o seu coração jogo de ida o clássico de décadas sábado estádio Ribeirão às dezessete horas Tocantinópolis e União Araguainense na TV Cidade Canal doze ponto um TV Meio e nas nossas redes sociais se tem emoção e decisão é com a maior e melhor equipe show de bola a marca do esporte oferecimento supermercados Campelo há trinta anos sempre perto de você Baroli Bar e Restaurante sua experiência gastronômica em Araguaína Tristão Pneus Pneus Continental Avenida Bernardo Saião Retenrol Auto Peças em novo endereço Rua Castelo Branco em frente a rodoviária Retenrol o shopping das peças Torneadora do Edson se é pra fazer faça bem feito tratores e implementos agrícolas Rua Porto Nacional em trocamento Casa de Carnes Delore Tradição em vender barato Rua vinte e cinco de dezembro Centro Fale com João Nelore Aranete conectando gente com a gente Cometa Auto Peças e Mecânica a peça que você precisa tem Avenida Bernardo Saião em trocamento Ferrari locações locações de caçamba Betoneira caçamba de entulhos e escadas primeiro de janeiro bairro São João meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro Datanet a melhor internet fibra de Tocantinópolis e região Aragua Pax a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará Maranhão e Tocantins Consórcio Unicons com Douglas Oliveira Simão Ferramentas Atender Bem é a nossa ferramenta Bengor Açaí o melhor açaí do Brasil primeiro de janeiro bairro São João Verane Alimentos Palmas e Região breve em Araguaína Supermix JK e Supermix Setor Oeste preços baixos todos os dias Metal Borrachas a união em busca do sucesso Cônigo João Lima em trocamento DG sorvetes e picolés preço de fábrica breve em Araguaína Barucho hotel e churrascaria Avenida Filadélfia e Federação Tocantinense de Futebol não precisa se arriscar por aí vem pra Tristão Pneus a economia aliada segurança e qualidade pneus, passeio, caminhonete SUVs, caminhões e máquinas agrícolas pneus e câmaras de ar de todas as medidas o melhor custo-benefício além da melhor e mais rápida montagem alinhamento e balanceamento Tristão Pneus revenda autorizada continental nós estamos aqui no centro da cidade na 25 de dezembro pra mostrar pra você a casa de carnes Nelore tradição em vender barato a carne de qualidade pra você araguainense e aqui todos os dias também tem o espetinho de qualidade seu João Nelore há mais de 30 anos em Araguaína isso mesmo há mais de 30 anos com muita qualidade bom atendimento e o espetinho todos os dias aqui servindo a cidade inteira espetinho de segunda a sexta nós temos aqui é diferenciado é de miolo de alcatra nós temos o lombo de porco tem a linguiça com pimenta sem pimenta frango com beijo com a língua do boi nós temos bastante qualidade aqui e muitos clientes né seu João muitos clientes mais de 30 anos em Araguaína mais de 30 anos tá aí portanto Casa de Carnes Nelore tradição em vender barato vem pra cá pra você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore Grupo Aragua Pax oferecemos assistência familiar completa com conforto e tranquilidade a famílias atendimento 24 horas agilidade a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório sepultamento e cremação atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil Associada Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado seja um associado agora não deixe pra depois planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Aragua Pax tem pra você oferecemos produtos com qualidade e ética pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível Grupo Aragua Pax ideal pra você ideal por toda a vida o torneador do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína Tocantins na rua Porto Nacional em troncamento e tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço atendendo Tocantins Pará e Maranhão especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas serviço de torno solda fresa e mecânica em geral com as melhores máquinas e equipamentos de última geração estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece aqui trabalham os melhores profissionais especializados em embuchamento de grades aradouros implementos agrícolas fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços venha para a torneadora do Edson e conheça a nossa qualidade torneadora do Edson se é para fazer faça bem feito Hotel Neblina melhor localização melhores preços melhor café da manhã quartos confortáveis wi-fi gratuito estamos aguardando a sua reserva meia três três quatro doze meia meia vinte e oito e o nosso whatsapp meia três nove nove dois meia nove sessenta e seis treze Hotel Neblina Avenida Neblina Centro Araguaína A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias vem pra Aranete assinando 500 mega além da melhor internet da região você inicia o ano com HBO Max Deezer e aplicativos exclusivos Aranete comece dois mil e vinte e quatro ouvindo suas músicas favoritas assistindo filmes e séries premiadas e navegando na melhor internet por apenas cento e trinta reais por mês consulte o regulamento vem pra Aranete estamos de volta pra você que está ligado com a gente aqui na TV Cidade TV Meio pra cidade de Araguaína e região metropolitana pra você que está ligado no nosso canal do Youtube é sempre um prazer ter você na nossa audiência estamos ao vivo pra você acompanhando aí a imagem do nosso drone pegando captando todos os detalhes aqui da nossa transmissão da nossa grande final a equipe de arbitragem já entrando para o gramado saindo ali da boca do túnel pra você sintonizado pra você ficar pertinho Nico Lima vamos às escalações vamos às escalações vamos à escalação do Tocantinópolis Nico o Tocantinópolis o Tecão o Tocantinópolis o Verdão do Norte o Verdão do Bico aqui da terra de Padre João escalado pelo técnico Jairo Nascimento o goleiro é o Jonathan número 1 2 para Sanderson 3 Gustavo Costa 4 para Robinho capitão da equipe 5 Bidele meia dúzia para Caio Felipe 7 Gustavo Santos 8 o Experiente Daniel Barros 9 para Pedro Igor 10 Cárcio Halloween e 11 ele Everson Bilal o técnico é Jairo Nascimento buscando o seu quarto título do campeonato tocantinense muito bem esse é o time do Tocantinópolis que tenta o seu quarto título seguido para fazer história desse campeonato tocantinense e agora vamos às escalações do União como vem o Azulão do Norte como vem o União para enfrentar o Tocantinópolis Nico União Atlético Araguainense fundada em 1992 que teve o Fernando Rallum como seu primeiro presidente depois teve a passagem de Costa Marinho Douglas Oliveira e agora o Tiba o técnico Luiz Carlos Prima em campo com o garoto Luiz Victor Luizito número 1 2 para Sheik 3 para Pedro Henrique capitão da equipe 14 para o colombiano Hector Hector 5 para Felipe 6 Jean Carlos 7 para o garoto Ezequiel buscando aí a titularidade na primeira partida da decisão 8 de volta Matheus 9 9 Jean Bala 10 para Bruno Moraes E as dependências Merecidamente Merecidamente fazendo aí um belo trabalho vamos torcer que ele faça uma grande arbitragem até porque o ano passado ele pisou na bola lá na capital Palmas contra Tocantinópolis aliás capital e Tocantinópolis eu acho que ele foi muito mal mas a gente torce para que ele hoje faça um grande trabalho seja tenha uma grande arbitragem aqui na cidade de Tocantinópolis que imagem linda hein Gilvante Souza linda linda imagem maravilhosa a equipe de Tocantinópolis está de parabéns viu Gilvante é verdade parabéns toda a nossa equipe buscando a inovação no campeonato Tocantinense para você que acompanha só aqui esse tipo de cobertura cobertura de todos os ângulos lá da boca do túnel para você na imagem aérea para você na beira do gramado está aí a boca do túnel para você acompanhar na frente o Pedrão está aí já para entrar no gramado o Nico Lima vamos à equipe de arbitragem Nico e o de arbitragem para essa primeira partida da decisão do campeonato Tocantinense é CBF e o trio todo de Palmas Capital Alisson Furtado no apito auxiliado por Fernando Gomes e Washington Monteiro o quarto árbitro é Tarcísio Matos o quarteto da capital Gilvante Souza muito bem para você acompanhando está aí a imagem aérea para você curtir de cima a entrada do túnel daqui a pouquinho as duas equipes vão entrar ao palco do jogo para você acompanhar agora aí a imagem de Pertinho equipe do União adentrando em campo na frente o capitão Pedro para você acompanhando está aí o Jean Bala está todo mundo entrando o Hector Rego está aí todo mundo se dirigindo ao campo de jogo Nico Lima exatamente nesse momento a equipe do União pintando no campo de jogo aqui do estádio Ribeirão a equipe do União com meiões pretos calções brancos e a camisa branca com aquela lista bonita dentro do peito ali da equipe do União está aí as imagens aqui do nosso show de bola a TV Cidade acompanhando bem de pertinho quem está na TV Cidade acompanha a decisão como se estivesse dentro do estádio Gilvante Souza não perde o detalhe não perde nada que você fica por dentro agora está aí de pertinho dos jogadores aí depois você confere de cima a imagem do drone aí perfilado o time do União Tocantinopolis ainda não entrou no gramado Nico Lima Gilvante aqui comigo o técnico Jairo aqui rapidinho Jairo técnico Jairo Nascimento Jairo que decisão é essa que momento especial para você a quarta decisão consecutiva no campeonato tocantinense boa tarde feliz pelo momento graças a Deus a gente vem trabalhando muito para isso acontecer e hoje chegamos no momento que todos queriam estar a decisão ver se chegam as duas melhores equipes do campeonato e a gente tem que fazer nossa parte hoje jogando em casa buscar fazer um resultado que nos dá tranquilidade para o jogo da volta mas sabemos do outro lado tem um grande adversário bem treinado que merece também dar uma decisão mas é isso são as duas melhores equipes que a gente possa fazer um grande jogo e possa merecer a vitória quatro decisões consecutivas é um feito que não é fácil mas espero que possa deixar o título com a gente para ficar melhor ainda boa sorte obrigado está certo está aí o técnico Jairo Nascimento Gilvão de Souza é o homem tem estrela pode fazer a diferença aí no time do Tocantinópolis pode fazer história está aí já já para você que vai ver o time do Verdão do Bico adentrando no estádio Ribeirão a torcida faz a festa tem fumaça tem festa tem batucada tem tudo para você acompanhando aqui a equipe show de bola está aí no detalhe para você curtir a festa os sinalizadores está aí a fumaça aquela festa maravilhosa da equipe do Verdão que entra em campo agora está entrando no campo de jogo a equipe do Tocantinópolis o time da casa União já guarda ali perfilado junto com a equipe de arbitragem aí o time do Tocantinópolis vai fazer aquela saudação a sua torcida apaixonada torcida do Tocantinópolis para você que acompanha para você que fica ligado para você que acompanha todos os detalhes aqui na TV Cidade daqui a pouquinho a bola vai rolar é o primeiro jogo da grande final a torcida levanta o som cumprimenta o seu time e União já lhe aguardando você acompanhando as emoções você acompanhando aí os detalhes de baixo de pertinho agora de cima você vai acompanhar aí o detalhe da torcida você vai acompanhar o detalhe agora do drone é um show de imagens para você curtir aqui na tela da TV Cidade e TV Meio para todo o Brasil e mundo abraçando sempre a você que está com a gente aí na melhor transmissão do futebol tocantinense estamos chegando a essa grande final fazendo história Nico Lima mais algum detalhe aí do gramado Nico? o detalhe é que nesse momento as duas equipes se cumprimentando fazendo aquele protocolo da decisão na tela da TV Cidade de Giovanni Souza muito bem as duas equipes cumprindo o protocolo da Federação Tocantinense de Futebol você acompanhando aí as crianças vão deixando agora o gramado tem as duas equipes se cumprimentando pegando nas mãos para você que acompanha as emoções do Campeonato Tocantinense está todo mundo ligado na nossa transmissão está todo mundo sintonizado com a gente está todo mundo vivendo essa primeira emoção do Campeonato Tocantinense Tocantinópolis pode fazer história e pode conseguir seu segundo título Nico aqui ao meu lado o atacante meio campo meio atacante o rápido Halloween e o jogo Halloween expectativa boa tarde boa tarde primeiramente agradecer a Deus por esse momento ver que a gente está muito preparado para esse jogo com os pezinhos no chão e que Deus possa nos abençoar e que ninguém está machucado que a gente possa conseguir o resultado do primeiro jogo para dar tranquilidade no próximo jogo pensando em hoje Cássio Halloween sempre a família está assistindo né Cássio sim eu sou o lateral de Bacabó minha família está toda assistindo lá a galera da Oção aproveitar para mandar um abraço para todos eles lá e saber que sempre tem que eles estão sempre na torcida por mim isso é por minha gratificante que eu tenho que demonstrar hoje aqui no campo fazer uma boa atuação e se Deus consagrar com um gol né tá certo boa sorte para você Cássio está aí o garoto Cássio Halloween camisa número 10 da equipe do Tocantinópolis da cidade de Bacabó Bacabó que eu tenho uma história boa para contar o artilheiro Bala o Nego Bala ele que fez o gol do título do União também da cidade de Bacabó em 94 Gilvande Souza muito bem você é uma enciclopédia do futebol tocantinense você tem muita história para contar tem muita história bonita mas também tem muita mentira viu mentira não tem nada de mentira tudo que a gente fala do futebol tocantinense é verdade mas tu gosta de soltar mas não dá para juízo para o comércio você lembra o Bala não foi ele que fez o gol foi mas eu estou falando que tu tem muita coisa na cabeça mas é só brincadeira do nosso amigo Gilvande Souza sacaneando rapaz minha não sua vamos lá Gilvande com você o Niko é um grande experiente profissional do futebol tocantinense sabe tudo do futebol tocantinense eu estava vendo Niko para uma foto do baú do futebol tocantinense você novinho acho que tinha uns 17 anos coisa maravilhosa da gente ver e saber a importância da gente trabalhar ao lado de um grande profissional como você que já viveu muitas emoções no futebol tocantinense é verdade naquela ocasião eu estava também no estádio gauchão né Niko e você trabalhando batendo na latinha com 94 com o Jardeni Jorge que já não está entre nós não está entre nós e aquela foto ao lado do Adevaldo Macedo meu companheiro é que foi sempre repórter de beira do gramado junto comigo e o Gil o Gil o Gil Fernandes que hoje é treinador mora na cidade de Alvorada do Tocantins tem um projeto de escolinha lá que foi o atacante do União naquela oportunidade e o artilheiro do campeonato tocantinense pelo União naquele ano muito bem foi história para a equipe do Gurupi por 2 a 0 com o gol do Pará de cabeça gol de cabeça e o Bala acabou empatando o jogo eu creio que foi o Bala que empatou a partida isso aqui foi uma festa linda e o União está marcado na história por aquela grande final aí ó torcida do Tocantins muita gente presente no estádio Ribeirão muito bem já já a bola vai rolar as duas equipes já no gramado já no campo de jogo para você ficar ligado para você sintonizado com as imagens com as imagens do Marcos Humberto também do Júlio César o drone meu amigo Edmar e também lá do gramado Nico Lima na narração Giovanni Souza comentários Lindomar de Souza aqui na técnica Rodrigo Monteiro levando sempre os detalhes da melhor transmissão para você que acompanha para você que fica ligado com a gente no futebol tocantinense vai rolar a bola vai mexer na bola pela primeira vez o Tocantinópolis para você ligado para você sintonizado para você que vive a emoção do futebol tocantinense para você que está juntinho com a gente está aí vai mexer na bola a primeira vez nesse primeiro tempo nessa primeira final o Tocantinópolis está ali o Pedro Igor camisa número 9 aqui pela direita o Everson Bilal Tocantinópolis vai tocar na bola União já perfilado ali pelo lado direito da sua TV Tocantinópolis pelo lado esquerdo vai atacar aqui para o lado direito para você acompanhando União teve a melhor campanha na primeira fase o Tocantinópolis a segunda melhor campanha e seguiu assim durante a segunda fase do campeonato agora para chegar a essa grande decisão os times duelam em duas partidas e você vai acompanhar em todas as suas emoções aqui na tela da TV Cidade está aí que imagem maravilhosa do Ribeirão as duas equipes prontinhas para dar aquele pontapé inicial você vai acompanhar com a gente muita demora aí do Alisson Furtado hein Nico exatamente Giovanni Sousa demora a polícia militar já está aqui a ambulância está aqui está tudo pronto para dar o pontapé inicial da primeira partida da decisão do campeonato do Tocantinense de 2024 está indo lá no banco de reservas da equipe do União fazer aquela resenha lá o Alisson Furtado agora parece que ele vai resolver dar o início a partida aqui no Estádio Ribeirão União que se reforçou com dois colombianos o Hector Orego e também o Arango que estão aí na equipe defendendo as cores do Azulão do Norte vai autorizar o Alisson Furtado está tudo pronto aqui no Estádio Ribeirão precisando só da autorização do Alisson Furtado está ali olhando o seu cronômetro acertando os últimos detalhes para a bola rolar para você sintonizado para você ficar ligado finalzinho de tarde aqui em Tocantinópolis a bola vai ser colocada em jogo autoriza Alisson Furtado a bola está rolando no Estádio Ribeirão está valendo a primeira final para União e Tocantinópolis Tocantinópolis e União trabalhando ali pelo meio Pedro Barros Daniel Barros tocando lá do outro lado com o Robinho tentando evoluir para o setor ofensivo primeira inversão de bola sai Nelo Luizito faz a defesa para você que vai acompanhar com a gente fique ligado aqui você não perde nada aqui você vive a emoção do futebol tocantinense é a primeira final que vão disputar o título tocantinense 2024 as duas equipes já confirmadas na Copa do Brasil Copa Verde e também na Série D do Campeonato Brasileiro em 2025 trabalhando aqui pela direita o Sanderson trabalhando aqui ainda no setor defensivo tocando rapidinho ali pelo meio com Gustavo Santos ele inverte a jogada lá do outro lado recebe o Robinho Robinho tenta dominar olhando a união só cerca de longe não aperta a marcação a bola fica no meio com o Bidele ele volta mais atrás ali no Daniel Barros tocou bem aqui na direita com o Sanderson vai evoluindo para o setor ofensivo bola trabalhada aqui na direita volta de novo no Daniel Barros ele vai trabalhando tentando no meio boa bola tentava ali pelo meio o Cássio Halloween a defesa chega tirando vai brigar por ela ali na frente o Arango bola recuada lá atrás com o Jonathan ele domina vai tocar aqui na direita não resolveu tocar no meio com o Daniel Barros Daniel Barros que está indo buscar a bola ali no setor defensivo tocou no Robinho Robinho vai trabalhando vai tentando evoluir tocando no meio com o Cássio Halloween boa bola lá na frente está marcado ali chega rasgando tirando de lá o Hector Ego tocando lá com o Sheik ele tenta tocar na verdade era o Sheikson chega rasgando ali no meio o Matheus bola sobrou ali no Ezequiel tenta na frente vai trabalhando ali o Arango já perdeu a bola perdeu para o Caio Felipe tocou no meio vem trabalhando Gustavo Santos é assim velocidade o Tocantinópolis nesse momento primeiros minutos nesse primeiro tempo Daniel Barros dominando ali no setor ofensivo tocou de volta Gustavo Santos vai bater arriscou no meio a bola vai sobrando tirou o Pedro a bola fica viva vai sobrando ali no Matheus ele tira de lá a bola vai sendo trabalhada aqui no setor ofensivo não chega no Jean bola saiu pela lateral é lateral para fazer a cobrança o Tocantinópolis tocando ali no meio vai recebendo aí o Bidele trabalhando aqui no setor defensivo vai tentar evoluir voltou aqui no meio na direita com Gustavo Costa lá no meio com Daniel Barros vai tentando evoluir para o setor ofensivo a equipe do Tocantinópolis quem recebe aí o Robinho capitão da equipe olha que lance deu limpo agora deixou o Felipe Avinavius tocou lá na esquerda pode ser bom momento vem cruzamento travado voltou novamente mais atrás tentando trabalhar com o Halloween voltou no Daniel Barros ele é perigoso tentou trabalhar tocou mais atrás quem recebe o Gustavo Santos vai tentando evoluir Tocantinópolis tentando gostar do jogo volta mais atrás só quem tocou na bola até esse momento foi o Verdão do Bico tentando evoluir para o setor ofensivo Sanderson tocou no meio Daniel Barros de primeira tentando chega ali o Rego com velocidade tentou tirar o Bruno Moraes sofre a falta marcada a falta aqui em cima do artilheiro do campeonato Bruno Moraes aqui pela direita defensiva da equipe da União quase 4 minutos desse primeiro tempo para você acompanhando a gente para você sintonizado para você ligado bola trabalhada no meio Tocantinópolis tenta sair com velocidade Cássio Halloween boa bola na frente com velocidade vai bater bateu travado Pedro travou Pedro a bola vai sobrando ainda com Cássio Halloween ali pela esquerda do setor ofensivo tentando evoluir ganhou a bola saiu é lateral para a União agora a desprecência que o Bruno Moraes bateu a falta aqui não pode ele bateu a falta ele tocou para o jogador do Tocantinópolis criar o contra-ataque é meu amigo é jogo de final para você sintonizado com a gente para você ligado não pode vacilar um minuto está aí ligado Tocantinópolis campo de defesa Jonathan vai trabalhando ali na frente do Jean ele tenta inverter a bola quase vacila lá pela esquerda o Gustavo ela vai sobrando aqui no meio Gustavo Costa recebeu na direita tocou no Daniel Barros aqui no setor defensivo União só cerca nesse momento não dá aquela pressão alta não a equipe da União com isso Tocantinópolis vai trabalhando com Bidele tocou lá na esquerda vai tentando evoluir aí com Caio Felipe tocando na frente a bola não chega no Cássio Halloween que faz a falta é falta para a União marcada a falta ali quase na linha que divide o gramado para você acompanhando são os primeiros movimentos cinco minutos desse primeiro tempo para você acompanhar vai fazer a cobrança de falta o Pedro lá na frente a bola chegou no Jean ali domina viu bem o Arango na frente tentou de primeira a bola tocou na defesa do Tocantinópolis boa bola Bruno Moraes ali dentro da grande área tentou cruzar a bola desviou na defesa vai sobrando ali no meio vai tentando sair de lá com o Bilal boa bola tocou na frente desce com velocidade o Tocantinópolis chega ali em cima do Gustavo Santos está marcada a falta está marcada a falta para fazer a cobrança a equipe do Tocantinópolis é o Jean Carlos chegou aqui para fazer a falta no jogador do Tocantinópolis que estava puxando o contra-ataque o Gustavo Santos a falta pelo lado direito marcado pelo árbitro Alisson Furtado está marcado aqui mais atrás quem vai cobrar o Daniel Barros está todo mundo marcadinho nesse momento vai fazer a cobrança de falta a equipe do Tocantinópolis todo mundo aí aguardando essa bola ele toca aqui mais atrás no Gustavo Costa toca ali pelo meio Bidele verteu a jogada lá do outro lado com o Caio Felipe ele volta no Bidele união toda atrás deixando o Tocantinópolis tocar aqui na defesa Daniel Barros toca no Gustavo Costa recebe de volta vai tentando ser o criador da equipe nesse momento trabalhando sempre aqui no primeiro passe a primeira invertida levada de bola da equipe do Tocantinópolis tocou na esquerda vai tentando trabalhar a equipe do Tocantinópolis voltando mais atrás o Felipe toca no meio com o Bidele união só cerca está olhando de longe a equipe do União tentando evoluir aí o Gustavo Santos acima do Matheus ali ele tenta evoluir o Matheus dá combate continua com ele tenta na frente com o Sanderson a bola corre demais sai na linha de fundo é tiro de meta para o União o detalhe é que o União para mim está mal escalado mal todo o time todo atrás chamando o Tocantinópolis para jogar eu acho que o professor Prima me mexeu no time mas eu não estou gostando eu estou sendo sincero com você telespectador o Bruno Moraes não pode voltar o tanto que ele está voltando eu acho que o Bruno Moraes tem que jogar aqui na linha do meu campo tentar fazer aquelas jogadas de profundidade tentar essa bola chegar aos atacantes da equipe do União o União está muito atrás muita gente na defesa vai chamar o Tocantinópolis para o setor defensivo vai chamar para ser atacado esse time do União eu acho que está mal escalado mas respeito a opinião do treinador está muito atrás do União nesse momento tem uma falta boa e daí o Jean pega bem será que o Jean vai bater ou vai bater o Pedro ou o Arango saiu os dois ficou para o Pedro Pedrão pegou a bola o Jean vai lá dar aquela última conversada com o Pedro para ver se bate tem o Bruno Moraes pode ser o primeiro bom momento da equipe do União no jogo vai fazer a cobrança de falta a equipe do União vai fazer a cobrança lá no setor ofensivo vem o Pedro para a cobrança está autorizado pelo Alisson Furtado vai bater o Pedro de direita vem a bomba em cima da defesa do Tocantinópolis que sai rapidinho ali com o Halloween ficou na defesa vai tentando evoluir rapidão o Pedro está lá para fazer o corte cortou sobrou no Arango Arango dominando girou girou bem tocou ali no Felipe foi receber de volta a bola foi curta ficou com o Bidele toca rapidinho tentando sair lá pela esquerda tem marcação agora sim o União está pressionando mais saindo ali para o setor de ataque a equipe do Tocantinópolis o União pressionando olha o buraco que está aqui nesse setor ofensivo da equipe do União Sanderson valendo aqui pela direita está todo mundo só olhando essa bola Pedro Igor tentou na frente a bola vai sobrando ali com o Rego bola curta no Matheus ele volta mais atrás no Pedro Pedro dominando tocando lá na direita quem recebe ali é o Jeitson vai voltar mais atrás no Pedro vai dominando o setor defensivo virou bem lá na direita recebeu o Jeitson Nico o Jeitson para você pode chamar ele de Sheik muito bem olha o Jean tentando trabalhar chega o Sanderson é o famoso Sheik aí o Jeitson e o Sheik que jogou na equipe do Interporto na Série B inclusive tem uma entrevista muito bacana para o Nico Lima muito bem tentando trabalhar o Tocantinópolis lá pela esquerda pelo meio Bidele vai trabalhando tentando evoluir a equipe do Tocantinópolis Sanderson aqui pela direita vai tentando ultrapassar link de vídeo gramado achou bem o Bilal ali no meio tentou o Matheus tomou tem campo aberto tem dois o Arango tem o Jean aqui o Arango não viu preferiu tocar ali na frente com o Ezequiel tentando pelo meio para ninguém fica com a defensiva Daniel Barros toca mais atrás vai tentando sair de lá esse é o Sheik dominou girou girou bem voltou mais atrás com o Pedro Pedro vai dominando vai tentando evoluir tentando tocar lá na frente tocou errado bola vai sobrando aqui com o Bilal ele é rapidinho é perigoso chega a defesa cortando Bruno Moraes tentou caiu está marcada a falta do Bruno falta marcada para a equipe do Tocantinópolis é e os dois jogadores caídos Gilvão de Sousa uma entrada bastante forte tanto do Bruno Moraes quanto do jogador do Tocantinópolis é está sentindo aí tanto o Bruno como o Sanderson caído aí no gramado do Tocantinópolis levantando o Sanderson mas aí foi a velha malandragem do do Bruno Moraes inclusive está chamando ali o Adson Furtado chamou a o Carreto chamou a Paviola porque ele viu que não é nada grave com o Bruno Moraes o jogador do Tocantinópolis só colocou a mão para se proteger não deu cotovelada não foi nada não foi nada não foi nada é só é só a resenha eu acho que o Bruno Moraes deu aquele velho migué com o Alisson Furtado até para não tomar o cartão amarelo ele vai ele conversou com o Bruno foi forte ele conversou com o Bruno ali pelo que ele conversou parece que o Bruno corre o risco ainda de tomar o cartão amarelo o detalhe Gilvão é que o Sanderson ele estava praticamente com a porta da bola e o Bruno não estava então o Bruno chegou mais forte do que o próprio Sanderson e o Bruno que se deu mal a grande verdade é essa e é uma entrada passível de cartão amarelo pela entrada uma tesoura que ele deu então o Bruno está fazendo também aquela resenha para ver se retarda a punição ou se nem toma esse cartão amarelo não é isso Lundão Márcio Sousa? é ele não vai tomar porque ele foi muito esperto falou rapaz eu entrei forte vou dar um velho migué aqui e o Alisson foi na dele mas falta para cartão porque ele foi por trás e quando é por trás a regra é clara tem que amarelar e o Alisson foi muito parceiro do jogador Bruno Moraes vem cobrança de falta tocou ali no meio com o Bidele e o Tocantinópolis vai tentando trabalhar aqui na defesa novamente o Bidele recebendo tem campo livre tem espaço o Bidele aí para pensar trabalhar tocar aqui na direita com o Sanderson lá no meio com o Halloween trabalhando o Halloween inverteu a jogada não chega no Daniel Barros o Arango corta boa bola ali pelo meio inverteu bem no Jean dominou volta mais atrás a equipe do União vai tentando trabalhar aqui no setor defensivo a bola ficou presa ali na frente o Jean tenta chegar nela caiu pediu a falta arbitragem não deu sai com velocidade ali o Gustavo Santos boa bola aqui na direita com o Everson Milão passou de passagem vai fazer cruzamento tira o Pedro bola vai sobrando aqui com o Gustavo tentando pela direita tocou novamente aqui com o Bilal o Bilal olha toca mais atrás no Sanderson vai tentando evoluir com velocidade pela direita bateu bateu travado ali pelo Jean Carlos o Jean Mineiro chegou travando bola saiu aqui na lateral lateral aqui pelo lado direito já cobrado bola para dentro abrigando ali o Bilal a torcida reclama um pênalti a arbitragem disse que não foi nada bola no Bruno Moraes vai sobrar no Jean ele habilidoso tem velocidade colocou na frente aí não pega mais meu amigo o Jean é perigoso mas teve que dar aquela brecada viu bem lá do outro lado o Arango de primeira vai receber de volta lá na direita invadiu dominou vai cruzar limpo bem cruzamento gol contra da União ao Arango aos 13 minutos do primeiro tempo uma bola cruzada pelo Arango a bola ficou viva ali dentro da pequena área Gustavo a defesa se atrapalhou e mandou para o fundo do gol está aí o replay Arango dominou pela direita cruzamento de esquerda lá para o meio a defesa chegou tocando para o fundo do gol Gustavo Costa Gustavo Costa contra agora Tocantinópolis zero União um a jogada começou aqui pelo lado esquerdo no lançamento para o Jean Bala ele é muito rápido a defesa do Tocantinópolis ficou um pouco parada e o Jean deu sequência ele virou lá do outro lado para o Régua ele bateu a bola resvalou no Gustavo Costa e a bola enganou o goleiro Jonathan entrando é o primeiro gol do União o União sai na frente no primeiro jogo da grande final do campeonato tocantinense aqui no estádio Ribeirão União na frente Tocantinópolis zero União um gol contra de Gustavo Costa camisa número três muito bem cabeceou para trás matou o goleirão Jonathan está aberto o placar Lindomar de Souza União um a zero olha uma jogada um contra-ataque uma bola roubada aqui pelo volante Matheus aqui no meu campo da equipe do União e armou o contra-ataque o Jean se livrou ali do zagueirão e acabou virando a jogada para o outro lado viu tentativa ali está marcada a falta do Pedro falta e falta perigosa ali para o time do Tocantinópolis vai fazer cobrança de falta está reclamando barbaridade ali a equipe do União olha se o Furtado pede para o Arango sair tem o Bruno Moraes ali também fazendo aquela resenha está todo mundo ligado aí no jogo agora 15 minutos Nico Lima Gilvão um detalhe é o seguinte a única equipe no campeonato tocantinense que saiu na frente do placar contra a equipe do União foi apenas o Araguaína em duas oportunidades muito bem o União invicto no campeonato até esse momento ainda não sabe o que é perder eu estava achando interessante antes do jogo na entrevista o Prima dando aqueles números igual fazia o Zagalo falta 13 não sei o que com tantas letras são 13 letras então achei interessante a comparação dele com 94 e 2024 vem cobrança de falta do Tocantinópolis está ali o Caio Felipe para fazer a cobrança está todo mundo ligado quatro jogadores na barreira agora cinco um deitado ali para a bola não ir por baixo vem o Caio Felipe de esquerda batida em cima da barreira vai sobrando o Daniel Barros a batida desviou tentou ali o ataque tocou na mão a mão na bola o Pedro Igor está marcado ali pelo Alisson Furtado o detalhe é que a equipe do União se apresentou muito bem na bola parada se apresentou muito bem ali defensivamente o União está bem postado mas eu há uma preocupação por quê? porque está jogando com quatro zagueiros a equipe do União um volante um zagueiro improvisado na lateral esquerda e o outro zagueiro pelo lado direito então está jogando com quatro uma linha de quatro zagueiros a equipe do União e para mim é uma preocupação porque na hora que a bola tiver que sair para o jogo há essa preocupação trabalhando União Arango lá pelo meio ele que fez o cruzamento para o primeiro gol achou bem o Jean ele bate bem limpou para a direita a bola desviou e saiu na linha de fundo é escanteio é se deixar o Jean ali junto com a defesa do Tocantinopo a defesa do Tocantinopo está um pouco desprecente na partida escanteio lá pelo lado direito segue Tocantinopo e zero União um gol contra do zagueiro Gustavo Costa da equipe do Verdão do Bico é e vem cobrança cobrança de escanteio vai lá o Arango ele que fez toda a resenha lá pelo lado direito de ataque cruzamento o Gustavo Costa deu aquela cabeçada contra o próprio patrimônio vai lá o Arango para fazer a cobrança do escanteio está todo mundo aqui na confusão tem o Pedrão que é grandalhão está lá na trave o Cida do Tec está tentando empurrar o time para sair desse sufoco o torcedor está pedindo para levantar o drone levanta o drone da TV Cidade muito bem já já o nosso drone levanta para pegar essa atmosfera aqui do Estádio Ribeirão vem cobrança aí o Alisson Furtado falando com o drone o drone está alto Alisson Furtado vamos vamos para o jogo Alisson não existe isso só no Tocantins mesmo que tem essa resenha de parar um jogo por causa de um drone pelo amor de Deus sempre tem que ter essas resenhas no Futebol Tocante Dança a gente vê a nível nacional o drone passa em cima do campo não pode atrapalhar o jogo mas está muito longe Campeonato Paulista Gilvante Souza tem um drone o jogo inteiro é complicado vem cobrança do Arango lançar lá dentro na pequena área bola vai passando o tiro Halloween sobrando ali com o Bruno Moraes limpou ele bate bem limpou mas o Jean estava impedido só saiu da bola ficou com o Jonathan começando aqui com o Cássio Halloween aí tentando descer para o setor ofensivo e pelo lado direito voltou mais atrás esse que recebe o Gustavo Santos perdeu a jogada o Bilal já está lá pelo lado esquerdo boa bola na frente cai o Felipe tentou cruzar chega rasgando o Pedro jogando para a lateral lateral para a equipe do Tocantinópolis fazer a cobrança fazer a cobrança ali pelo lado esquerdo já cobrado tenta evoluir ela vai ficando viva vai fazer ali mais um arremesso a cobrança de mais um arremesso lateral a equipe do Tocantinópolis vai lançar lá dentro da área está vencendo por 1x0 lançou ali na primeira trave e tira de cabeça a equipe do Azulão olha a linha sobrando ali no Ezequiel ele não teve domínio agora tentou ali o Matheus a bola foi comprida demais não chegou no Arango saiu na lateral vai lateral agradecer aqui o apoio do nosso vereador Enson está apoiando essa transmissão para você acompanhar está aí o nosso vereador Enson Nunes o homem que mais incentiva o esporte em Tocantinópolis e região está aí o nosso vereador Enson muito obrigado pelo apoio na transmissão show de bola você continue sendo um apaixonado pelo esporte continue incentivando o esporte tanto em Tocantinópolis como na região e também por que não dizer no Tocantins né Lindo Mati Souza perfeitamente né esse é um abnegado e a gente tem que parabenizá-lo e dizer que ele está de parabéns por ser um grande incentivador do esporte Tocantinópolis não viu Giovanni Souza muito bem trabalhando Tocantinópolis aqui pela direita trabalhando mais atrás aqui com Gustavo Costa tem o Cássio Halloween trabalhando girando em cima do Jean toca no Daniel Barros vai tentando evoluir toca no Everson Bilal ele domina tem boa passagem do Caio Felipe lá pela esquerda vai fazer cruzamento chega nela a bola correu demais a torcida pediu a saída a arbitragem agora sim marcou saída de bola na linha de fundo é só tiro de meta equipe show de bola a marca do esporte supermercados Campelo há trinta anos sempre perto de você Baroli Bar e Restaurante sua experiência gastronômica em Araguaína Tristão Pneus Pneus Continental Avenida Bernardo Saião Retain Hall Auto Peças em novo endereço Rua Castelo Branco em frente a rodoviária Retain Hall o shopping das peças Torneadora do Edson se é pra fazer faça bem feito tratores e implementos agrícolas Rua Porto Nacional em trocamento Casa de Carnes Delore tradição em vender barato Rua vinte e cinco de dezembro centro fale com João Delore muito bem estamos de volta vinte e dois minutos desse primeiro tempo Tocantinópolis zero União um é o primeiro tempo do primeiro jogo da final do campeonato Tocantinense dois mil e vinte e quatro União que foi campeão em noventa e quatro passou um tempo aí distante do futebol Tocantinense voltou em dois mil e vinte e um fez um jogo histórico contra o Paraíso vencendo com oito jogadores por dois a zero na série B dois mil e vinte e um depois teve o acesso teve a vitória sobre o Bela Vista e teve o acesso ele juntamente com o Bela Vista a série A de dois mil e vinte e dois e lá pra cá fazendo boas campanhas olha o Tocantinópolis a batida tira o Rego ali de cabeça ela sobra no meio já já o complemento sobre União Caio Felipe cruzamento tira o shake vai sair de lá lançou no meio com o Arango lá pela direita chega travando por baixo ali o Robinho toca com o Caio Felipe devolve no Cássio Halloween toca no meio com o Gustavo Santos tentou no Everson Bilal a bola vai sobrando lá no meio com o Cássio Halloween toma a defesa Felipe trabalhando tentou passar já perdeu pro Daniel Barros ela vai ficando dividida lá pela esquerda tocando aqui no meio Gustavo Santos tenta evoluir tem marcação pesada em cima dele União recuadiu agora jogando só naquele bote do gato só no contra-ataque Nico Lima em 94 a equipe do União jogou aqui contra o Tocantinópolis e venceu naquela oportunidade por 4 a 1 muito bem e agora retornando a uma final a primeira final entre os dois times até esse momento vencendo por 1 a 0 se terminar assim lá no estádio Mirandão pode jogar pelo empate trabalhando ali pelo meio Daniel Barros mas tem muito jogo pra você curtir aqui na tela da TV Cidade tem muita bola pra rolar ela trabalhada aqui com o Sanderson vai tentando evoluir ali pelo meio a bola não chegou no Everson Bilal parece que ele dá um toquinho aqui mais atrás recebeu o Gustavo Costa escorregou a defensiva ali da equipe do Tocantinópolis Arango de primeira boa bola no Jean aí tem velocidade não conseguiu colocar na frente aí o arbitragem disse que não foi nada só escanteio aqui pelo lado esquerdo e o Alisson amarelo ali o Arango o Arango chegou ali reclamando porque o jogador do Tocantinópolis ele tocou na bola e depois tocou também no Jean e aí o Arango foi pra cima do Alisson pedindo a penalidade o Alisson dando o escanteio pelo lado esquerdo é mas dificilmente dá viu Niko um lance desse aí até porque o jogador ia caindo inclusive caindo já com as mãos no chão não foi penalidade não foi pênalti não foi pênalti eu acho que o Arango ele tá sendo imprudente com o Alisson já tomou o cartão amarelo poderia o Alisson até de repente dar até o vermelho que eu acho que o lance foi um escanteio normal e o Alisson acabou marcando o Jean desequilibrou também né Gilvan com certeza vem cobrança Bruno Moraes lá dentro a cabeçada a bola vai ficando viva tira a defesa de lá união demora a chegar mas quando chega meu amigo arrepia o torcedor do Tocantinópolis Bruno Moraes aqui mais atrás sentava o Matheus vai sobrando no Matheus Daniel Barros caiu vai dar cartão amarelo o Alisson não achei pra isso tudo mas tá dando cartão amarelo pro Matheus o Alisson é mas o Matheus ele perdeu o tempo da bola ele chegou no jogador do Tocantinópolis fazendo a falta cartão aplicado pelo Alisson Furtado pro Matheus jogador camisa número 8 do União muito bem trabalhando aqui na defesa a equipe do Tocantinópolis Bideli aí tentando evoluir trocando aqui na direita aí recebendo aqui no meio Gustavo Santos tentando lá na frente com o Sanderson tem marcação pesada do Rego ali em cima dele marcada a falta ali pra equipe do Tocantinópolis marcada a falta vai fazer a cobrança o Sanderson aqui pelo lado direito o setor ofensivo da equipe do Tocantinópolis e os colombianos estão conversando muito será se ele acha que o Alisson já pitou libertadores eu acho que eles tem que se se posicionar ficar mais boca fechada que eles vão acabar cavando aí uma expulsão tanto o Arango quanto o Urego tem que manter a calma tá vencendo não precisa desse calor tudo nesse momento do jogo essa reclamação dessa resenha vem cobrança de falta quase um mini escanteio vem pra cobrança o Sanderson vai autorizar a arbitragem tá todo mundo esperando lá dentro vem pra cobrança de direita na segunda trave tira a cabeça de cabeça a defesa do Tocantinópolis do União vai sobrando ali com o Arango dominou lá pela direita saiu no pé de ferro entrou mais um pouquinho uma bola saiu na linha lateral é lateral pra fazer a cobrança do Tocantinópolis ali o Caio Felipe cobrou mais atrás aqui com o Daniel Barros vai tentando evoluir a União todo fechadinho atrás jogando no contra-ataque literalmente no Daniel Barros chegou lá no Cássio Halloween ele toca no Caio Felipe tenta o cruzamento ela vai sobrando no pego chegou de cabeça o Jean Mineiro jogando pra linha de fundo é escanteio para o Tocantinópolis com esse sono aí do atacante Tocantinópolis dificilmente o Pedro Igor vai fazer gol nessa defesa que essa defesa é muito forte marca muito vem cobrança de escanteio aqui pela direita tá todo mundo aguardando essa bola vem cobrança da equipe do Tocantinópolis tá todo mundo lá dentro da confusão tá todo mundo aguardando essa bola o Arango gesticula o Alisson Furtado autoriza a bola vem no meio a cabeçada gol do Tocantinópolis e que cabeçada agora do Robinho a bola veio ali do meio da grande área ele cabeceou no canto direito do Luizito que nada pode fazer tá aí no replay cruzamento o Robinho sozinho cabeceou lá no canto direito o Luizito não chegou nela ela morreu no fundo do gol agora aos 29 minutos do primeiro tempo Tocantinópolis um União também um o escanteio aqui pelo lado direito com o lateral Sanderson ele bateu muito bem o zagueiro Robinho camisa número 4 da equipe do Tocantinópolis subiu entre a defesa do União os defensores do União ficaram olhando e o Robinho testou sem chances nenhuma para o goleiro Luiz Victor o Luizito do União que nada pode fazer o Verdão do Bico empata no Ribeirão tudo igual Tocantinópolis um Robinho União também um Gustavo Costa contra tudo igual na decisão do Tocantinense no jogo de ida Gilvante Souza é tá tudo igual União segurou reclamou ali na defesa e levou aquele verdadeiro castigo tá tudo igual um a um vem descendo aqui pela esquerda quem trabalha aqui é o Gil Mineiro boa bola lá na frente para o Jean pode ser bateu para fora bateu de esquerda o Jean bateu para a linha de fundo é só tiro de meta a jogada começou aqui com o Jean Carlos pelo lado esquerdo ele bateu tocou muito bem para o Jean e o Jean Bala ele teve a oportunidade cara crachá com o Jonathan goleiro do Tocantinópolis ele bateu para fora é tiro de meta para a equipe do Verdão do Bico que já fez a cobrança segue tudo igual é tá tudo igual o Jean teve uma grande chance bateu para fora bola na frente para o Bilal boa ali do Orego travou tocou no meio mas tocou errado tocou no Bidele Bidele trabalhando tocou no meio bola vai sobrando aqui atrás vem trabalhando o Daniel Barros e o Jean está saindo nas costas dos zagueiros toda hora ali já saiu duas ou foi três vezes ali bom lance para a equipe do União olha o Bilal cruzamento lá no meio tira ali o Hector Ego bola vai sobrando aqui na direita vai para cima da marcação tocou no meio Daniel Barros bola vai ficando com o Gustavo ele volta mais atrás toca no Sanderson tentando evoluir para o setor ofensivo bola vai ficando aqui na intermediária direita Daniel Barros tentou tocar lá na frente toma a defesa do União Jean bom passe Felipe Arango boa bola de primeira no Felipe tentou na frente a bola vai sobrando ali com Ezequiel ali domina toca no Felipe vai receber de volta boa triangulação a bola ficou comprida saiu lá na linha de fundo o Alisson está dando desvio é só tiro de meta é tocou por último no jogador do União mas que triangulação que lance bonito do meio campo e ataque do União é está trabalhando bem aí o setor ofensivo vem trabalhando aqui pela direita o Sanderson bola tocada aqui curtinha até o Gustavo Santos vai tentando evoluir tocou lá atrás com o Robinho está tocando ali no Caio Felipe vai tentando evoluir com o Bidele Gilvan o detalhe é que Gabriel Vinicius seria o jogador interessante nessa partida o campo grande com muita velocidade que ele tem dá aquele velho tapa e sair ali nos contra-ataques é uma pena no estado desse jogo nessa grande final mas Mirandão que o Vuz aguarde olha o Gustavo Santos arriscando bateu mal demais Gilvan oi olha o banco de reserva do Tocantinópolis o técnico Jairo Nascimento tem os jogadores Anderson Luiz Matheus Lima Vanderson Romário Lucão da Silva Igor Renatinho Ellis Fran João Henrique Marcinho e Anderson o banco de reserva do Tocantinópolis muito bem o banco de reservas aí do Verdão do Bico bola trabalhada ali com Ezequiel passou bem lá pela direita vai fazer cruzamento procurando o Jean a bola passou ali pelo marcador ele conseguiu dominar tocou no Bruno Moraes limpou para o meio Arango limpou no meio caiu nada marca diz o Alisson furtado a bola sai aqui com o Tocantinópolis está tentando evoluir o Matheus dá combate já tem amarelo ele tirou ali meio que o pé bola vai sobrando viva com o Cássio chega o Matheus toca nela a bola fica o time do União está meio que paradão o Lindomar de Souza a bola fica dividida e eles não metem o pé ali é eu acho que o União deveria marcar um pouquinho mais a frente está muito em cima do goleiro Luiz Vít e isso pode trazer prejuízo futuro porque o segundo tempo vai ser bem desgastante cruzamento lá dentro Luiz deixa a bola sair na linha de fundo Nico Lima banco de reserva do técnico Luiz Carlos Prima do União Davi Guedes Marcos Paulo Luiz Henrique Eduardo Jean Ananais Frank Jonatas Brasileiro e Thiago Alberione equipe show de bola a marca do esporte Rettenhall Auto Peças em novo endereço rua Castelo Branco em frente a rodoviária Rettenhall o shopping das peças torneadora do Edson se é pra fazer faça bem feito tratores e implementos agrícolas rua Porto Nacional em trocamento casa de carnes Delore tradição em vender barato rua vinte e cinco de dezembro centro fale com João Delore trinta e quatro minutos e meio pra você acompanhando agora o goleirão Jonathan assentindo ali no setor defensivo da equipe do Tocantinópolis lá o Alisson Fortado dando aquela checada assentindo ali o Jonathan fazer a reposição de bola ali agora a equipe do União mas primeiro vai dar aquela conversada lá no banco de reserva Nico aproveitando a oportunidade de mandar um grande abraço pros nossos patrocinadores o Danilo que está em Imperatriz o Rodrigo que está em Araguaína e o Carlos em Floriano no Piauí pessoal da DG Picolé e Sorvetes inaugurando hoje a segunda loja na Cônigo João Lima no entrocamento em Araguaína Gilvan é muito bem um abraço aí pra todos os nossos colaboradores que ajudam a fazer essa transmissão que você acompanha com tanta qualidade também muito né devido aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho Lindomar de Souza perfeitamente né e nós iremos com certeza durante a semana lá na DG bater aquele velho sorvete né e lá na Bengoa açaí também é rapaz e lá na Bengoa é brincadeira hein aquele açaí viu Nico depois vou pegar umas cortesias lá pra distribuir pra nossa equipe show de bola perfeitamente quero mandar um grande abraço aí pro vereador Enison Nunes aqui da cidade de Tocantinópolis está colaborando com a nossa transmissão vereador Enison muito obrigado pela hospitalidade que você nos recebeu aqui na cidade na terra de Padre João na terra de Boa Vista Gilvante Souza muito bem tá aí já já o jogo recomeça enquanto isso vamos ao mais um bloco dos nossos apoiadores equipe show de bola a marca do esporte Aranete conectando gente com a gente com meta auto peças e mecânica a peça que você precisa tem Avenida Bernardo Sayão em trocamento Ferrari locações locações de caçamba betoneira caçamba de entulhos e escadas primeiro de janeiro bairro São João meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro Data Net a melhor internet fibra de Tocantinópolis e região a Aragua Pax a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará Maranhão e Tocantins consórcio Unicons com Douglas Oliveira trinta e sete minutos do primeiro tempo estamos de volta Luizito vai colocar a bola em jogo novamente tá tudo igual um a um aqui no estádio Ribeirão União saiu na frente com gol contra do Gustavo Costa e o Tocantinópolis empatou com o Robinho um gol de cabeça e na cobrança de escanteio lá na frente tem brigar por ela ali o Jean bola sobrou no meio Daniel Barros lutou a bola fica com o Felipe tocou errado tocou nos pés do Everson Bilal recuperar recuperou bem o Felipe bola no meio chegou no pé de ferro ali caiu tá marcada a falta em cima do Felipe tá marcada a falta pra equipe do União fazer a cobrança lá pelo lado direito o setor ofensivo galera fazendo a festa subindo o som aqui para o Tocantinópolis a torcida do Verdão do Bico o Verdão do Norte vai fazer a cobrança de falta ali o Pedro joga lá dentro o capitão da equipe do União na direita lançou bem lá dentro a bola procurou o Arango ele ajeitou dominou lá pela direita tentou passar a bola desviou saiu em tiro de meta só tiro de meta para o goleirão Jonathan fazer a cobrança manda um grande abraço também para outro patrocinador da gente que é o Oswaldo Duranes ele da Verane Alimentos na capital Palmas breve vai estar em Araguaína grande abraço para o Oswaldo Duranes que colabora muito com o esporte do Tocantins muito bem mais uma falta marcada ali para o Tocantinópolis falta em cima do Everson Bilal que reclama bastante fazer a cobrança ali pelo lado esquerdo lá o Alisson Furtado conferindo Everson Bilal levanta vamos ao jogo Bidele tocando curtinho ali com o Robinho ele vai voltar aqui mais atrás do Jonathan ele domina finalzinho de tarde aqui em Tocantinópolis está tudo igual está um a um no primeiro jogo dessa grande final do campeonato do Tocantinense trabalhando lá pela esquerda de ataque a equipe do Verdão Everson Bilal a bola correu um pouquinho dele chegou Ezequiel tocando nela último toque foi do Everson Bilal está marcado o arremesso lateral para a equipe do União Bandeirinha deu para o Tocantinópolis ou seja para o União o Alisson deu a cobrança para o Tocantinópolis ficou aquela resenha danada ali entre os dois agora resolveram ficar com a decisão do Alisson Furtado fazer a reposição de bola a equipe do Tocantinópolis tocando aqui atrás com o Robinho vai tentando evoluir a equipe do Tocantinópolis chegando aqui na direita trabalhando ali o Gustavo Costa esse é o Bidele está todo recuadinho agora a equipe do União passamos dos 40 agora 40 minutos desse primeiro tempo Everson Bilal ali pelo meio é perigoso o Everson Bilal tentando trabalhar para lá para cá tocou aqui mais atrás no Gustavo Costa vai tentar evoluir toca no Bidele Bidele domina tentando tocar de pé em pé a equipe do Tocantinópolis tentando o Pedro Igor caiu está marcada a falta para o União fazer a cobrança Pedro Igor dá aquela segurada dá aquela reclamada segura a bola está tudo igual é o primeiro jogo fazer a cobrança aí o Pedro o União tentando o Arango pedindo a bola pedindo lá na direita a bola foi para ele lançamento ele faz ali o pivô em cima do Robinho Robinho tenta a marcação o Arango é grande tem força a bola tocou por último o jogador do Tocantinópolis já cobrado o arremesso lateral cheque devolve no Arango Arango toca no Bruno Moraes já toma a bola o Reversão Bilal a bola não sai tentando o Arango lá pela direita tentou passar os trancos e barrancos está marcada a falta para a equipe do Tocantinópolis marcado lá pela esquerda do setor defensivo da equipe do Verdão do Norte vai fazer a reposição lá o Robinho o autor do gol com a cabeçada lá no cantinho que o Luizito não conseguiu tirar ela ela vai sobrando ali com o Bidele acendo com velocidade aqui pelo meio ela vai ficando viva tocando lá na frente dois jogadores na marcação conseguiu tomar boa bola tem espaço Jean entrou no meio Bruno Moraes está um pouco sumidinho do jogo Bruno Moraes tocou recebeu de volta tocou aqui atrás do Matheus tem ali pertinho dele o Pedro ela vai ficando trabalhada com a equipe do União aqui agora pela esquerda quem recebe aí é o Jean Carlos o Jean Mineiro Bruno Moraes desceu com velocidade viu bem no meio Jean caiu está marcada a primeira falta em cima do Bruno Moraes e mereceu o cartão vai dar o cartão Alisson Furtado Giovanni Sousa cartão para o Pedro Higo está amarelado o Pedro Higo aí do Tocantinópolis é o Pedro Higo ele pensou em dar um carrinho depois ele deu só uma travadinha por trás do Bruno Moraes mas foi falta bem aplicado o cartão pelo Alisson falta que leva muito perigo eu queria ver o Jean batendo uma falta dessa distância aí Giovanni Sousa só que esse lado aí o Jean bate mais pela direita que ele pega por lá de fora do pé bom no próximo sábado o jogo da volta lá na cidade de Araguaína nós com certeza estaremos lá no estádio Mirandão a finalíssima da competição que vai acontecer a partir das 18 horas e 30 minutos né Giovanni Sousa e nós aqui show de bola a partir das 17 horas estaremos batendo na latinha chamando o torcedor fazendo os flashes chamando a grande torcida que estará no estádio Mirandão no próximo sábado viu muito bem vem cobrança de falta quem está aí para fazer a cobrança é o Arango se acompanhando aqui na nossa transmissão três jogadores na barreira do Tocantinópolis e a visão do Arango vem cobrança está autorizado levantou lá dentro na segunda trave e tira o Robinho de cabeça ela vai sobrando lá no Sanderson todo invertido o Sanderson doi para cima bola desviada chegou no Cássio Halloween vem cartão para o Pedro está marcado ali cartão para o Pedro entrou por baixo deu aquele carrinho está marcado a falta e o cartão amarelou aí para o zagueirão do União para você que está sintonizado com a gente muito obrigado aí o Pedro amarelado o Tocantinópolis já cobrou a falta trabalhando aqui no setor defensivo é o Daniel Barros vem na linha que divide o gramado vai tentando evoluir está na esquerda Caio Felipe dominando volta mais atrás no Daniel Barros União sobe um pouquinho mais a marcação vai ficando o Daniel Barros trabalhando aqui no setor defensivo girou a bola aqui no Gustavo Costa na frente do Jean e é fletar com a a sorte com o perigo tentando trabalhar aqui pela direita Gustavo Santos com velocidade a marcação chegou em cima dele com o Matheus bola lá pelo meio Bidele vai lançar lá na esquerda bola ficou lá com Caio Felipe vai fazer cruzamento a bola vem por baixo tira o Pedro bola fica no Felipe ele viu bem o Jean tem espaço tem campo aberto ele domina o Arango está correndo lá pelo meio ele domina olha toca no Arango lá pelo meio o Arango domina toca mais atrás no Matheus ele vê bem o Pedro ali no setor de direita vai trabalhando a equipe do União trabalhando lá pelo lado direito focando mais atrás no Arango a bola ficou curta o Tocantinópolis recupera tentou o Bilal tira de cabeça ali o Rego ela vai ficando viva ali com o Pedro tocou no meio Matheus devolveu aqui no Jean Mineiro ele domina tem campo aberto para seguir para o setor ofensivo Jean está pedindo lá na frente ele viu passa com velocidade tocou no Jean Jean deu aquela escorregadinha mas conseguiu matar a bola tocou mais atrás no Matheus Matheus viu bem mas não executou mal mas a bola acabou chegando no Arango ele dormiu no ponto Cássio Halloween bateu a carteira dele recupera ali o Arango e agora o Alisson Furtado está marcando falta em cima do Pedro Higo falta em cima do Pedro Higo ali no setor ofensivo da equipe do Tocantinópolis 45 minutos já subiu aí o nosso Acréscimo Nico ainda não Jopan Sanderson cruzamento lá dentro tira de cabeça o Pedro bola sobrou no Cássio Halloween limpou para a direita batida em cima do Felipe vem por baixo está mandando parar não foi nada está pedindo ali atendimento mais seis mais seis minutos de Acréscimo vamos até 51 minutos aí do Pedro ali sentindo bastante ali na defensiva da equipe do União equipe show de bola a marca do esporte Simão Ferramentas atender bem é a nossa ferramenta bengor açaí o melhor açaí do Brasil primeiro de janeiro bairro São João verão e alimentos palmas e região breve em Araguaína Supermix JK e Supermix Setor Oeste preços baixos todos os dias metal borrachas a união em busca do sucesso Cônigo João Lima em trocamento DG sorventes e picolés preço de fábrica breve em Araguaína Barucho hotel e churrascaria Avenida Filadélfia e Federação Tocantinense de Futebol Ivan é o detalhe de que o zagueiro Pedro ele veio para o jogo com a toca já por um lance lá no Mirandão contra o Araguaína e lance feio abriu o supercílio e teve um afundamento aqui na parte do supercílio um pequeno afundamento ele fez tratamento durante toda a semana mas disse que vinha para o jogo são fatos que está no sacrifício mas é o que a gente diz futebol é coragem vontade garra determinação para buscar os objetivos devido aí o Pedro muito bem está lá o Pedrão saindo lá pela lateral direita está sentindo bastante levando a mão lá na cabeça mas já está pedindo para voltar o Pedro guerreiro o Pedro e os refletores começaram a se ligarem aqui pelo lado da cabine já ligado agora do outro lado as luzes começam a se acender aqui no Ribeirão muito bem estamos no finalzinho de tarde aqui em Tocantinópolis daqui a pouquinho chega a noite vamos terminar o segundo tempo já a noite para você acompanhar você que está ligado com a gente aí muito obrigado você no canal do YouTube você que está aí também na TV Cidade 12.1 TV Meio muito obrigado tira de cabeça ali o Rego bola vai sobrando no shake ele tenta tirar de lá entregou mal bateu ali nos pés do Pedro Igor a defesa chega tirando tira bem Felipe ele domina coloca no chão tenta tocar no Arango olha o Arango boa jogada em cima do Robinho deu vantagem boa bola o Jean aqui pelo viu bem o Jean dominou vai fazer no laço no união Jean bala ele mandou uma bala para o gol que cara iluminado é esse Jean ele recebeu um passe açucarado e que jogada do Arango tá aí deu um lençol ali no marcador veio com velocidade cruzou para o meio Jean para o fundo do gol agora Tocantinópolis 1 União 2 jogada de velocidade letal da equipe do União pelo lado direito o Arango ele com muita habilidade saiu muito bem com o lençol aquele chamado chapeuzinho boné do jeito que você quer expressar ele viu o Jean na entrada ele recebeu e com muita tranquilidade colocou no canto esquerdo do goleiro Jonathan que nada pôde fazer o Jean estava cara a cara com o Jonathan a defesa do Tocantinópolis ficou exposta e com um ataque de velocidade do União não pode ficar desse jeito Jean Bala Jean Bala marcando o segundo gol do União agora aqui no Ribeirão decisão primeiro jogo Tocantinópolis 1 União 2 2 e jogada Gilvande Souza é rapaz e dá os méritos ali para o Arango também que fez uma jogadaça bola no meio tira de cabeça a defesa do União sobra no Jean e também destacar que o Alisson Furtado deu a vantagem olha o Bruno Moraes recebeu pela esquerda invadiu a grande área viu lá no meio a bola foi nas costas ali do Ezequiel sobrou ali novamente pela direita vem cruzamento a bola vai passando foi direto para a linha de fundo a Dana de União nesse momento o detalhe é que a cabeça da área ali do do Tocantinópolis está completamente perdida e a equipe do União tomando proveito com a velocidade que tem o ataque a equipe está vencendo por 2 a 1 aqui no Ribeirão e o time do Tocantinópolis está naquela reclamação jogadores o que está acontecendo? está apagadinho agora a equipe do Tocantinópolis está marcado falta aqui como eu estava falando o Lindomar de Souza o Alisson recebeu um ponto porque ele deu vantagem ali em cima do Arango se ele marca a falta não sairia o gol quando o árbitro da partida acerta nós estamos aqui para elogiá-lo também parabéns porque ele sentiu que o Lonzo poderia dar sequência e ele deu a sequência até porque o jogador do União saiu de trás e acabou saindo no contra-ataque deixando o Jean cara a cara com o goleiro Tocantinópolino abrindo o seu gol na grande final até porque o Jean é o primeiro gol do jogo da equipe do União o segundo foi contra e o Jean fazendo o segundo gol só a galera me lembrando aqui que é a lei do ex que o Jean Bala já atuou pelo Tocantinópolis então a galera falando aqui no canal do Youtube que é a lei do ex já vestiu sim a camisa do Tocantinópolis muito bem então essa lei do ex é danada hein Leandrão Márcio Souza o cabra sempre quer aprontar eu por exemplo eu não posso falar isso aí até porque a minha ex foi pro céu não mas é no futebol ah no futebol tá certo bola trabalhada pelo meio Bruno Moraes tocando lá na frente no Jean diga-se de passagem o Jean nesses últimos jogos meu amigo tem jogado demais o Jean Bala trabalhando pelo meio Cássio Halloween Jean mais uma vez na bola sobrou no Daniel Barros trabalhando lá pela esquerda Caio Felipe dominou tenta evoluir pro setor ofensivo chega no Pedro Igor tentou tocar aqui no Gustavo Santos boa bola no Sanderson pode vir bom momento chega cortando Hector Rego joga pra esse canteio já passamos de 52 estamos em 53 o Alisson Furtado tá gostando do jogo vai fazer a cobrança do escanteio aqui o Sanderson tá você ligado com a gente é a maior audiência do futebol tocante nessa equipe show de bola lançamento lá dentro tira a defesa mas a bola tinha saído exatamente já tinha parado o lance aqui pelo lado direito o Sanderson bateu e aquela curva nessa indo o tiro de meta pra equipe do União fazer a cobrança muito bem é cobrar aí ele encerrar o primeiro tempo aí o Alisson Furtado vai fazer a cobrança do tiro de meta ali o Pedro tá vencendo o invictor do campeonato nesse momento o União tá vencendo mais uma vem cobrança ali do tiro de meta com o Pedro e o Alisson Furtado o Alisson Furtado tá encarando lá o professor Prima tá aí encerrou termina o primeiro tempo pra você ligado aqui na TV Cidade TV Meio pra Araguaína e região metropolitana também no nosso canal do YouTube muito obrigado pelo carinho da audiência você que tá sintonizado com a gente tá todo mundo ali querendo aquela resenha com o Alisson Furtado todo mundo querendo bater aquele papinho o Alisson Furtado não quer conversa tá todo mundo ligado dois a um pra União nesse momento o líder do campeonato o invictor do campeonato nesse momento União vai vencendo mais uma um jogo no primeiro tempo que União esperou esperou depois foi pro ataque e marcou aí dois gols virando o jogo nesse momento ou seja fazendo dois a um nesse momento né porque o Tocantinopolis fez o segundo gol agora há pouco ali no contra o Luizito uma cabeçada maravilhosa ali do Robinho tá saindo o Tocantinopolis tá saindo a União tá todo mundo ligado aqui na TV Cidade é só o primeiro tempo teremos a emoção de todo o segundo tempo pra você acompanhar aí a equipe do Tocantinopolis todo mundo saindo com cara de poucos amigos aí todo mundo dirigindo ao vestiário Nico Lima aqui ao meu lado o atacante Bilal Bilal o que que faltou pra equipe do Tocantinopolis nesse primeiro tempo? Ah com tranquilidade né a gente girar a bola infelizmente pegamos um contra-ataque não pode acontecer a gente não voltou a tempo e é final os tratos é final a gente não pode ter que minimizar os erros e pode acontecer mas errou todo mundo errou todo mundo agora é voltar vindo ao vestiário ver o que o professor já tem pra falar pra gente também não se desesperar porque são duas partidas tem uma partida de volta então é procurar agora primeiramente empatar pra que a gente possa novamente correr atrás do outro gol mas vamos manter o foco voltar mais focado ainda tá certo tá aí o camisa número 11 da equipe do Tocantinopolis o Bilal que nesse primeiro tempo não teve tantas oportunidades Silvan mas ele é aquele jogador que articula o ataque do Tocantinopolis muito bem tá aí o Everson Bilal o Bilal hoje não se criou pra cima da defesa do União hein Niko Bilalzinho foi bem marcado não cresceu muito o Bilal aí contra a defesa da equipe do União você acompanhando a gente Niko Lima lá nas últimas entrevistas daqui a pouquinho vamos ao nosso intervalo na sequência tudo que irá acontecer no segundo tempo aí o Nico Lima nos últimos detalhes a torcida aqui inquieta e a gente acompanhando os detalhes Nico Lima exatamente chegando aqui o Sheik lateral direito da equipe do União praticamente improvisado o Sheik pela direita mas é um jogador polivalente que joga em qualquer lugar do campo Sheik a equipe vencendo por 2 a 1 aqui dentro de Tocantinopolis pra você como é que foi esse primeiro tempo a equipe do União Sheik muito bom né fizemos nosso trabalho certinho no primeiro tempo estamos muito bem vamos tentar manter do jeito que está e é isso aí vamos pro segundo tempo tentar manter isso aí pra sair daqui com resultado positivo é uma pegada que o União tem sempre né Sheik essa pegada forte saindo pros contra-ataques e deu certo nesse primeiro tempo sim, deu certo deu certo aí portanto tá aí o Sheik é um menino novo Sheik você tá com quantos anos garoto? 19 anos só 19 anos da cidade de Porto Nacional a capital da cultura Porto Nacional quero mandar um abraço pra minha mãe Rosângela e toda a minha família e meu pai Raimundo Nonato aí tá o Sheik o Sheik ainda é um garotão viu Gilvande Souza mas é um jogador de muita importância para o esquema tático do Prima porque coloca o Sheik na defesa coloca o Sheik na cabeça da área coloca o Sheik na lateral direita e o garoto tá dando conta de tudo Gilvande Souza é o Sheik é um jogador espetacular vamos fazer o seguinte vamos a um intervalo comercial na volta nós vamos trazer as emoções de tudo o que acontece aqui no Ribeirão no segundo tempo que jogo que jogo no primeiro tempo 2x1 pro União equipe show de bola a marca do esporte Supermercados Campelo há 30 anos sempre perto de você Baroli Bar e Restaurante sua experiência gastronômica em Araguaína Tristão Pneus Pneus Continental Avenida Bernardo Saião Retain Hall Auto Peças em novo endereço Rua Castelo Branco Rua Castelo Branco em frente a rodoviária Retain Hall o shopping das peças Torneadora do Edson se é pra fazer faça bem feito Tratores e implementos agrícolas Rua Porto Nacional em trocamento Casa de Carnes Delore tradição em vender barato Rua 25 de Dezembro Centro fale com João Delore Aranet Conectando gente com a gente Cometa Auto Peças e Mecânica a peça que você precisa tem Avenida Bernardo Saião em trocamento Ferrari locações locações de caçamba betoneira caçamba de entulhos e escadas 1º de janeiro bairro São João meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro Datanet a melhor internet fibra de Tocantinópolis e região Aragua Pax a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará Maranhão e Tocantins Consórcio Unicons com Douglas Oliveira Simão Ferramentas atender bem é a nossa ferramenta Bengor Açaí o melhor açaí do Brasil 1º de janeiro bairro São João verão e alimentos Palmas e região breve em Araguaína Supermix JK e Supermix Setor Oeste preços baixos todos os dias Metal Borrachas a união em busca do sucesso Cônigo João Lima em trocamento DG sorvetes e picolés preço de fábrica breve em Araguaína Baruches Hotel e Churrascaria Avenida Filadélfia e Federação Tocantinense de Futebol Pneu gasto não precisa se arriscar por aí vem pra Tristão Pneus a economia aliada segurança e qualidade pneus, passeio, caminhonete SUVs, caminhões e máquinas agrícolas pneus e câmaras de ar de todas as medidas o melhor custo-benefício além da melhor e mais rápida montagem alinhamento e balanceamento Tristão Pneus revenda autorizada continental nós estamos aqui no centro da cidade na 25 de dezembro pra mostrar pra você a casa de carnes Nelore tradição em vender barato a carne de qualidade pra você araguainense e aqui todos os dias também tem o espetinho de qualidade seu João Nelore há mais de 30 anos em Araguaína é isso mesmo há mais de 30 anos com muita qualidade bom atendimento e o espetinho todos os dias aqui servindo a cidade inteira espetinho de segunda a sexta nós temos aqui é diferenciado é de miolo de alcatra nós temos o lombo de porco tem a linguiça com pimenta sem pimenta frango com veico a língua do boi nós temos bastante qualidade aqui e muitos clientes né seu João muitos clientes mais de 30 anos em Araguaína mais de 30 anos tá aí portanto casa de carnes Nelore tradição em vender barato vem pra cá pra você conhecer mais a casa de carnes Nelore Grupo Aragua Pax oferecemos assistência familiar completa com conforto e tranquilidade a famílias atendimento 24 horas agilidade a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório sepultamento e cremação atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil Associado Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado seja um associado agora para não deixe pra depois planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Aragua Pax tem pra você oferecemos produtos com qualidade e ética pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível Grupo Aragua Pax ideal pra você ideal por toda a vida torneadora do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína Tocantins na rua Porto Nacional em troncamento e tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade do serviço atendendo Tocantins Pará e Maranhão especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas serviço de torno solda fresa e mecânica em geral com as melhores máquinas e equipamentos de última geração estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece aqui trabalham os melhores profissionais especializados em embuchamento de grades aradouros e implementos agrícolas fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços venha para a torneadora do Edson e conheça a nossa qualidade torneadora do Edson se é pra fazer faça bem feito Hotel Neblina melhor localização melhores preços melhor café da manhã quartos confortáveis wi-fi gratuito estamos aguardando a sua reserva meia três três quatro doze meia meia vinte e oito e o nosso WhatsApp meia três nove nove dois meia nove sessenta e seis treze Hotel Neblina Avenida Neblina Centro Araguaína a melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias vem pra Aranete assinando quinhentos mega além da melhor internet da região você inicia o ano com HBO Max Deezer e aplicativos exclusivos Aranete comece dois mil e vinte e quatro ouvindo suas músicas favoritas assistindo filmes e séries premiadas e navegando na melhor internet por apenas cento e trinta reais por mês consulte o regulamento vem pra Aranete Oferecimento Supermercados Campelo há trinta anos sempre perto de você Baroli Bar e Restaurante sua experiência gastronômica em Araguaína Tristão Pneus Pneus Continental Avenida Bernardo Saião Retenrol Auto Peças em novo endereço Rua Castelo Branco em frente a rodoviária Retenrol o shopping das peças Torneadora do Edson se é pra fazer faça bem feito tratores e implementos agrícolas Rua Porto Nacional em trocamento Casa de Carnes Delore Tradição em vender barato Rua vinte e cinco de dezembro centro fale com João Nelore Aranete conectando gente com a gente com meta auto peças e mecânica a peça que você precisa tem Avenida Bernardo Saião em trocamento Ferrari locações locações de caçamba betoneira caçamba de entulhos e escadas primeiro de janeiro bairro São João meia três nove nove dois três oito vinte e zero quatro Datanet a melhor internet fibra de Tocantinópolis e região Aragua Pax a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará Maranhão e Tocantins Consórcio Unicons com Douglas Oliveira Simão Ferramentas atender bem é a nossa ferramenta Bengor Açaí o melhor açaí do Brasil primeiro de janeiro bairro São João verão e alimentos Palmas e região breve em Araguaína Supermix JK e Supermix Setor Oeste preços baixos todos os dias Metal Borrachas a união em busca do sucesso Cônigo João Lima em trocamento DG sorvetes e picolés preço de fábrica breve em Araguaína Barucho hotel e churrascaria Avenida Filadélfia e Federação Tocantinense de Futebol pneu gasto não precisa se arriscar por aí vem pra Tristão Pneus a economia aliada segurança e qualidade pneus, passeio, caminhonete SUVs, caminhões e máquinas agrícolas pneus e câmaras de ar de todas as medidas o melhor custo-benefício além da melhor e mais rápida montagem alinhamento e balanceamento Tristão Pneus revenda autorizada continental nós estamos aqui no centro da cidade na 25 de dezembro pra mostrar pra você a casa de carnes Delore tradição em vender barato a carne de qualidade pra você araguainense e aqui todos os dias também tem o espetinho de qualidade seu João Delore há mais de 30 anos em Araguaína isso mesmo há mais de 30 anos com muita qualidade bom atendimento e o espetinho todos os dias aqui servindo a cidade inteira espetinho de segunda a sexta nós temos aqui é diferenciado é de miolo de alcatra nós temos o lombo de porco tem a linguiça com pimenta sem pimenta frango com veico a língua do boi nós temos bastante qualidade aqui e muitos clientes né seu João muitos clientes mais de 30 anos em Araguaína mais de 30 anos tá aí portanto casa de carnes Delore tradição em vender barato vem pra cá pra você conhecer mais a casa de carnes chegou a hora da decisão do Tocantinense dois mil e vinte e quatro prepare o seu coração jogo de ida o clássico de décadas sábado estádio Ribeirão às dezessete horas Tocantinópolis e União Araguainense na TV Cidade canal doze ponto um TV Meio e nas nossas redes sociais se tem emoção e decisão é com a maior e melhor equipe show de bola a marca do esporte oferecimento supermercados Campelo há trinta anos sempre perto de você Baroli Bar e Restaurante sua experiência gastronômica em Araguaína Tristão Pneus Pneus Continental Avenida Bernardo Saião Retain Hall Auto Peças em novo endereço Rua Castelo Branco em frente a rodoviária Retain Hall o shopping das peças Torneadora do Edson se é pra fazer faça bem feito tratores e implementos agrícolas Rua Porto Nacional em trocamento Casa de Carnes Delore Tradição em vender barato Rua vinte e cinco de dezembro centro fale com João Nelore Aranete conectando gente com a gente com meta auto peças e mecânica a peça que você precisa tem Avenida Bernardo Saião em trocamento Ferrari locações locações de caçamba betoneira caçamba de entulhos e escadas primeiro de janeiro bairro São João meia três nove nove dois três oito vinte zero quatro Datanet a melhor internet fibra de Tocantinópolis e região Aragua Pax a empresa de assistência familiar que mais cresce nos estados do Pará Maranhão e Tocantins consórcio Unicons com Douglas Oliveira Simão Ferramenta Estamos de volta para as emoções do segundo tempo para você que acompanha as emoções aqui na tela da TV Cidade vai ficar junto e sintonizado com a gente na transmissão do segundo tempo de União e Tocantinópolis Tocantinópolis e União para você acompanhar com a gente para você ficar ligado com a gente vai ficar ligado você vai ficar sintonizado nas emoções do segundo tempo vai mexer na bola pela primeira vez a equipe da União ali o Jean Bala para fazer a cobrança do início de jogo o primeiro toque na bola nesse segundo tempo para você acompanhar as emoções de mais 45 minutos você vai ficar ligado porque você vai ficar sintonizado com a gente técnico Jair Nascimento teve uma mudança muito bem quem entrou quem saiu Nico Lima saiu camisa número 10 Cássio Halloween para a entrada de Renatinho camisa número 18 muito bem então saiu Cássio Halloween vai entrar o Renatinho camisa número 18 no campo de jogo para você sintonizado com a gente a bola vai ser recolocada em jogo pelo Jean Bala técnico Prima com a mesma equipe que terminou vitorioso o primeiro tempo está valendo o segundo tempo de União 2 Tocantinópolis 1 valendo aqui na defesa a equipe do União lança lá na frente o Pedro do Arango tentou passar chega a defesa atirando de qualquer maneira ele ficou reclamando ali de um tapão na orelha agora o Arango está apanhando um pouco o Arango nesse momento ali reclamando tem lateral aqui para fazer a cobrança a equipe do União daqui a pouco nós organizamos o nosso retorno aqui para o nosso Marcos Humberto que está sem retorno de áudio acompanhar aqui os nossos movimentos trabalhando a equipe do Tocantinópolis tentando aqui pelo meio ela vai ficando viva lá pela direita vai tentando trabalhar a equipe do Tocantinópolis direita de ataque Sanderson lançamento lá no meio Luizito que defesaça do Luizito agora garantindo o resultado na primeira chegada do Tocantinópolis pelo lado direito o garoto Luiz Victor fazendo uma boa defesa começo de segundo tempo Tocantinópolis tem um a equipe do União de Araguaína tem dois trabalhando aqui na defesa a equipe do Verdão do Norte queira de cabeça a defensiva do União a bola saiu lá na lateral é lateral para fazer a cobrança a equipe do Tocantinópolis vai lançar lá pela direita lançando aqui atrás com o Bidele Bidele vai tentar evoluir para o setor ofensivo a bola vai ficando viva lá pela direita a bola vai sendo trabalhada tira de lá a defensiva do União bola no Jean de cabeça rapidinho com o Bruno Moraes ele para olha acha bem o Jean lá pelo meio ele viu toca no Arango Arango de primeiro a bola vai e o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 E quem recebe aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tocantino Legenda Adriana Zanotto Batendo muito bem, né? Lembro, né? Tocantino, né? Tocantino, né? Tocantino, né? Tocantino, né? Tocantino, né? E é isso aí, na vontade, né? Tocantino, 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 né?